Fala, galera! Beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, se eu falo da tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez o UMI Plus E vs UMI Z, o novo lançamento da UMI. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o UMI Plus E, um Android 6.0, com atualização disponível para o 7.0. E do lado direito temos o UMI Z, também Android 6.0, com atualização disponível para a 7.0. A tela do UMI Plus E é uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, com a tecnologia IPS, e uma proteção de Norex T2-X1, e um DPI de 401. Já a do UMI Z também é uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, com a tecnologia IZIG, e a proteção DragTail, e um DPI de 401. O processador do UMI Plus E é um Helio P20, de 8 núcleos, sendo 8 núcleos de 2.3 GHz, e a GPU é a Mali T880. Já o processador do UMI Z é o Helio X27, vale lembrar que ele é o primeiro celular do mundo a equipar este processador. Ele possui 10 núcleos, 2 de 2.6, 4 de 2.0 e 4 de 1.6. Vale lembrar que nunca os 10 núcleos estão ativos ao mesmo tempo, eles ligam e são ativados conforme a necessidade. E a GPU é a Mali T880. As câmeras. A do UMI Plus E são fabricadas pela Samsung, a traseira tem 3 megapixels, e a frontal tem 5 megapixels. A resolução da traseira é 4160x3120 para fotos, e consegue gravar a 4K a 30 fps. Já a do UMI Z, as duas câmeras são feitas pela Samsung, e são exatamente a mesma câmera. A traseira é de 3 megapixels, e a frontal também de 3 megapixels. A resolução das duas é de foto para 4.160x3120, e de vídeo consegue gravar a 4K a 30 fps. Na questão de RAM e memória interna, o UMI Plus E possui 6GB de RAM, do tipo DDR3, e uma memória interna de 64GB, expansível até 256GB. Já a UMI Z possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, e uma memória interna de 32GB, expansível até 256GB. Na questão de conectividade, ambos são quase idênticos, só o modo Bluetooth, que no UMI Plus é 4.0, e no UMI Z é 4.1. Os dois tem a baia híbrida, que seria a baia híbrida, seria você ter que escolher entre dois chips, ou um chip, e um cartão SD para você poder expandir sua memória até 256GB em ambos os aparelhos. Tirando isso, eles tem Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores, os dois são idênticos, possuem sensor biométrico de proximidade, giroscópio, acerômetro, bússola e sensor de luz, exatamente igual em ambos. A questão da bateria, a bateria do UMI Plus E possui uma capacidade de 4000mAh fabricada pela Sony, e tem um tempo de uso aproximado de 15 horas para jogos, possui quick charge, e não é removível. Já a do UMI Z também é fabricada pela Sony, só que ela é de 3780mAh, e o tempo de uso aproximado é 14 horas de jogos. Ela possui quick charge, e não é removível. O design, o UMI Plus E possui botões virtuais, o corpo em alumínio, alto-falantes embaixo do lado da entrada Type-C, LED de notificação, e um peso de 135g. Já o UMI Z possui botões virtuais e físicos, corpo em alumínio, alto-falantes embaixo também do lado da entrada de carga e conexão, e um peso de 775g. Na questão de valor e custo-benefício, o UMI Plus E está na média de R$ 727,00, e a nota de custo-benefício dele é R$ 111,41, vale lembrar que essa nota é calculada dividindo a pontuação da estrutura pelo preço do aparelho. O UMI Z possui um valor de R$ 760,00, e uma nota de custo-benefício de R$ 152,60. Bem, e os prós e contras de cada um? Vale lembrar que o que for pró em um, não necessariamente é contra o outro, já que isso aqui é um comparativo, mas não leve isso como um julgamento final se você está vendo um celular individualmente, eles são ótimos celulares, mas o UMI Z ganhou nessa disputa e já explico o porquê. Os prós do UMI Plus E, a memória RAM de 6GB, o armazenamento de 64GB, a bateria de 4000, e ele possui LED de notificação, que para algumas pessoas é muito importante. Contras, o processador, a câmera frontal e o custo-benefício. UMI Z, o processador dele ganha do UMI Plus E, ok? Ele tem uns 30% a mais de desempenho, dá pra você perceber isso na pontuação do Tutu. A câmera frontal que é bem melhor que a do UMI Plus E, então se você está procurando um celular para tirar foto, tirar selfie no caso, ou UMI Z ao seu celular. E o custo-benefício que está bem melhor que o do UMI Plus E. O contra seria a memória RAM, que é apenas 4GB comparado com o 6GB do UMI Plus E, a bateria que dura um pouco menos, o armazenamento, que são 32GB de diferença, o UMI Z possui apenas 32GB de diferença, o UMI Plus E tem 64GB de diferença, e o LED de notificação, que para algumas pessoas é legal ter no celular. Mas nesse caso eu ficarei com o UMI Z, porque, né, 40GB de diferença não é quase nada pra você pegar um celular top de linha como é o UMI Z. Lembrando que o link dos dois vai estar aí na descrição do vídeo, se você quiser estar dando aquela olhada. Mas e você? Qual você compraria? Responde aí no card e aí nos comentários. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou a disputa. Pra mim foi o UMI Z, mas e pra você? Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.